O que é? Onde deu pra André? Não, ele vai dar pro André A sua, né? O pé! Ela tá aqui, ó Pega a gente pra pegar a sua amiga Tá com a pasturinha É, aquele trono Eu vi que você foi dar um tiro aí, você sentiu alguma coisa? Pra segurar, né? Obrigadão Desceram um risco de lá Ah, tá operado, hein? É, não, não esquece, né? Não, eu virei na rede Mas você não tava jogando, né? Não, eu virei na rede Cê fora, Antônio Tem que jogar com seus tempos aí Não, eu não te vi ali, não me comprei É, não, eu não me comprei agora Sobe, 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 nariz Sobe, 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 sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Pega a bola Pega a bola Joga a vontade, Miguel Bora, vai, ó Pena, vai, ó Deixa aí, né? Tô, volta, se você quer Vai, ó Pena, vai, ó Abre a defesa, Sofia! Abre a defesa! Vamos, Júlia! Abre a defesa, Sofia! Abre a defesa, Sofia! Abre a defesa, Sofia! Abre a defesa! Aplausos Aplausos Ataca a bola Subiu, ataca a bola Boa Júnior Vamos Júnior Vamos Júnior Puts que pariu Puts que pariu Transcrição e Legendas por Tiagoal Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Três. Gente, desborda, desborda. Escolha, cada um na sua! Cada um na sua! Vamos aqui, né? Isso! Apontem isso, vocês estão! Acabaram de falar! Tem duas aqui! Cada um na sua! Maravilha! J.J. mais pra esquerda! J.J. 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 J.J.